O rio Ardila nasce na Serra de Tentúdia, em Espanha, e deságua no rio Guadiana. O rio Ardila tem 60 km de extensão, 15 km dos quais a dividirem Portugal e Espanha. O rio Ardila tem 60 km de extensão, 15 km de extensão, 15 km de extensão, 15 km de extensão.